Olá amigos de Nanuki e região, eu sou o Arlisson e estou aqui no canal do meu amigo Roberto Barreto para comunicar para vocês que as farmácias preço baixo em Nanuki vai estar com a super promoção até o dia 31 de outubro. Até o dia 31 de outubro as farmácias preço baixo vão vender toda a sua linha em perfumaria com até 12% de desconto. É isso mesmo, toda a linha em perfumaria de A a Z com 12% de desconto à vista ou no cartão de débito. E só lembrando que as farmácias preço baixo já tem o melhor preço em perfumaria da cidade. E além desse preço nós vamos estar dando 12% de desconto em toda a linha de perfumaria à vista ou no cartão de débito. Mas atenção, essa promoção é até o dia 31 de outubro nas farmácias preço baixo em Nanuki. Farmácia preço baixo, mais saúde e menos preço.